A Biscondeca Eu te diverti Perita para dançar Tu disseste-me que sim E até não me acabar Lá ficámos os dois Na Asas do Mar Tu viu essa dança loca E depois do rio, quando amareceu Fomos as nossas bocas, lançando o que sobra A discoteca estava animada, cheia de multidão Mas lá na pista só tu brilhavas e eu no rio de paixão Aproxima-me de ti, querido para o céu Tu disseste o que sim, querido para o céu Lá ficamos os dois, nas asas do mar Com que ela se evoca, e depois tu e eu Quando amareceu, unimos as nossas bocas Dançando o que sobra A discoteca estava passando Cheia de sol e de cor Mas lá na pista, com estrelas brilhando É só tu, meu amor Aproxima-me de ti O perigo de dançar Lá na pista, com estrelas brilhando Lá ficamos os dois, nas asas do mar Com que ela se dança logo E depois tu e eu, quando amareceu E depois tu e eu, quando amareceu Obrigado.